Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é do sítio do Pica-Pau Amarelo, onde tudo é mais belo. Gente, estou descendo a colina e aqui embaixo um terrível, surpreendente, surreal, imenso, enorme formigueiro de formigas vermelhas atacaram aqui, estão atacando aqui o nosso sitinho. Aí acompanha o vídeo e vou mostrar para vocês. Comprei aqui esse produto, iscas para formiga, jardinagem, granulado contra formigas cortadeiras. A eficiência satisfatória é atingida aos 30 dias. Viu, gente? Eu vou colocar aqui também é do Pica-Pau. Um produto Pica-Pau. O Pica-Pau aqui sempre está na hora. Aí eu vou agora mostrar para vocês esse terrível e imenso formigueiro. Dê like, compartilhe, continue acompanhando o vídeo. Vamos descer a colina e mostrar para vocês. Aqui está a gente. Ai! O matagal descendo. Aqui está o terrível, famigerado, imenso e surreal formigueiro. Que está atacando o nosso sítio. O sítio do Pica-Pau amarelo. Veja o estado do coqueiro. Então esse surreal, imenso, enorme formigueiro. Que está aqui atacando o nosso sítio. Agora eu vou começar a colocar o granulado. Que é esta isca. Isca Pica-Pau. Isca para formigas. Então vai ser colocado aqui. E após 30 dias eu vou mostrar o resultado. Em cada fenda dessa imensa. Eu vou colocar bastante granulado. Esperemos, gente, que o resultado seja satisfatório. No momento eu vou colocar. E aí, após alguns dias, retornarei aqui para observar o resultado. E farei outro vídeo. E mostrarei para vocês. Aqui é do sítio do Pica-Pau. Aqui é tudo de bom. E nada é do mal. No sítio do Pica-Pau amarelo, a natureza. Aqui tudo é mais belo. Fique conosco no nosso canal. Compartilhe, dê like, dê o seu joinha. Para podermos crescer cada vez mais. Obrigado, amigos. E até o próximo vídeo.